Olá pessoal do youtube, tudo bom com vocês? Estou aqui no parque Ipané mais uma vez Mostrar um pouco do parque para vocês aqui Eu já fiz um vídeo ainda Mas mostrou pouca coisa Agora eu estou fazendo outro Vou mostrar para vocês, se você é novo no canal, se inscreva aí pelo favor Não paga nada, esse botão de baixo aí, inscreva-se E ative o sininho para receber todas as notificações Vou lá que eu vou mostrar um pouco para vocês E aí 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 Deu por lá dentro da lagoa, daqui do parque. Olha o campo aqui, o pessoal coloca com a bolinha, aqui é o pôr do sol, já é tardinha, aqui é o pôr do sol. O pôr do sol, já é o pôr do sol. O pôr do sol, já é o pôr do sol. Esse é o pôr do sol. Tem um pouco de pôr do sol. Vamos lá. Lília foi leve e gosta muito de flores. Eu estou vincão. Lília Flores gosta muito de flores. O canal Lília 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 Flores. O canal Lığını. O canal Lília Flores.